Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Vou passar para vocês os jogos da Champions que teremos hoje na quarta-feira, dia 9 de 3 de 2022 e também onde que você vai conseguir assistir estas partidas. Caso esse vídeo seja útil, já deixa aquele like, se inscreve no canal para fortalecer. Hoje, ontem tivemos o Bayern metendo uma goleada, se classificando para as quartas, 7x1 no Salzburg e também um jogão de Liverpool e Inter de Milão. O Alex Sanches acabou complicando a Inter porque poderia ter feito 2x0. Tinha feito um gol e o Sanches foi expulso, só deu 1x0, o Liverpool classificado. Hoje teremos aí City e Sporting, City e Sporting. City praticamente já está classificado, meteu 5x0 em Portugal. Então tem uma grande vantagem aí, às 17 horas teremos transmissão no Space e também no HBO Max no Streaming. E daí também o jogão aí que todo mundo está aguardando, é hoje às 17 horas, Real Madrid e PSG. Uma grande partida, no primeiro jogo Mbappé fez um golaço, acabou dando 1x0 para o PSG e agora é o jogo da volta. Então teremos essas duas partidas aí, City contra o Sporting e o Real Madrid contra o PSG. O Real Madrid e PSG vai ter na TNT Sports e na HBO Max, tá? Dessa forma aí que você vai estar conseguindo assistir essas duas partidas, tá? Então é isso pessoal, valeu, um grande abraço, até a próxima!